Salve galera, beleza? A nós aí de novo Tá mostrando aí O módulo mais fácil de pintar uma roda de ferro Vou pintar, né? Tá bem cheinha Vou pintar e vou colocar Umas tampinhas nela Essa roda, pessoal, já era preta Já era preta, né? Aí eu pintei de prata Aí eu pintei de prata Aí agora eu vou voltar pro preto normal Tinta que eu comprei, essa daqui, ó Preto brilhante Preto brilhante Acho que com uma lata vai dar pra pintar as quatro, pessoal Aí eu vou tá mostrando aí o passo a passo Módulo simples O módulo mais fácil que tem Vou usar pra isolar o pneu Uma tática Eu vi aí no YouTube Carta, baralho, pessoal Baralho normal Vai fazendo assim, ó Nem precisa tirar a roda Vai fazendo assim Deu um corte aí, pessoal Mas é, então Vai fazendo assim Na roda toda Pra isolar o pneu, né? Vou tá fazendo aí E já volto com vocês aí Então assim, pessoal Que eu falei, ó Não sei se dá pra vocês verem aí Que tá meio escuro Acho que dá pra vocês verem aí, né? Tá vendo? Coloca na roda toda Aí Só Tocar tinta na criança Dá pra vocês ver que tá um pouquinho escuro aqui, ó A luz Mas isolou a roda toda Só Passando Espalhar bem Uns 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 20 centímetros Uns 10 Uns 15, 20 centímetros Longe da roda E já era Fazer a treina Fazer a treina Vocês verem Tá dando bem Pichando Assim, ó Não pega nem um pouquinho no pneu E Depois só tirar E usar Na outra roda Ó Bem tranquilo de fazer Só bem Bem simples Uma lata Dá pra fazer as quatro rodas De De boa Ó Tá pronto, pessoal Vou dar um pause aqui Vou passar pela Pra Crama Câmera Câmera da frente Pessoal Resultado finalizado aí Tô com a lanterninha aqui Que o A bateria da O celular tá fraco Não dá pra ligar o flash A lanterninha aqui, ó Só esperar secar Espalhei bem Espalhei bem Pra você dar Dá umas olhadas Embaixo aqui Assim Que Os lugares Fica mais difícil De pintar Mas só Só dá uma Se tiver muito A luz A iluminação ruim Só ligar o Pegar uma lanterninha E verificar Bem de perto Que nem aqui Ficou um Ficou um pedacinho aqui, ó Mas já era, pessoal Aí só passar pra outra roda, hein E boa Tem segredo não, pessoal Tá vendo? Vou chegar mais perto Aqui pra vocês verem Depois eu tô mostrando aí De Com a luz do sol Mais de perto E com a colotinha Do Do vídeo Anterior Aí, pessoal Só tirar Tirar as cartas Pra usar No outro pneu E Já era, pessoal Ó O pneu tá meio sujo aí Mora na estrada de terra Mas tá de boa Vai ficar massa Com a colotinha Beleza, pessoal? Dá um like aí É nóis